Agora você começou lutando vale tudo, e lá vale tudo, mas aqui é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Defina em cinco palavras o que é uma luta. Então, é difícil, né? Porque a gente atleta, pega muito soco na cabeça, é difícil assim, a gente saber contar cinco palavras. Tá. Com 17 palavras, o que passa na sua cabeça antes de entrar no octógonos? Eu tenho que vencer a luta, vamos ganhar, vamos vencer, a gente fez muito por aqui, a gente tem que precisar ganhar, vencer, basicamente isso. Tá, foram 1.500. Vitória, vitória, vitórias. Vitória, 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 vezes sete, vezes cinco, tá ótimo, acertou muito bem, foi melhor que Cid Moreira, muito obrigada. E agora com protetor na boca? Qual a coisa mais divertida que você fez em Las Vegas? Mas eu acho que é sexo, não. Não faz ver, você já ia falar, faz bastante sexo pra tia, comendo depois de uma luta, mas não é proibido de fazer sexo no lugar, não. Então, eu vou dar uma luta assim, com a minha esposa, tá lá, então, opa, intervalo. Epa, é o golpe da maçã aqui. Entendi que a minha dicção é ruim, entendi, brigada, se quiser jogar na plateia, não pode... Não, não, não. Ah, gente, um brinde. É? Pega, boba. O que que é isso? E agora sensualizando. Vem cá, qual a melhor viagem que você já fez, hein? Pra lutar. Qual viagem que você mais gostou, gatinha? Hum, deixa eu ver. Sensualizando. Ah, eu quero você bem sensual. Mano que é jogada, não faz com nada. Acho que Las Vegas. Las Vegas, é? O que é que tem especial lá, hein? Leite, 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 leite. E agora com dois namoradinhas. Ai, Odinho, você tem pets? Tem um pet sim. Tem, meu amor. Tem. Coisa, peti, 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 peti. Com rocinha. Minha, minha, tem um cachorrinho. Com rocha. Com rocha. Uma budoguinha inglês. Ai, que gracinha. Que coisa mais linda. Agora se esquivando. Como é que é responder as mesmas perguntas que os Harry Potter's fazem? Praticamente assim, como é que eu tô agora, né? Esquivando, pendulando. E agora levando um soco em câmera lenta. Qual é a luta preferida da sua carreira até agora? Com o Chá de Mendes, eu acho. E agora com tradução simultânea. Quais são os seus horários? Então, geralmente eu acordo às 11 horas, assim. Vou dormir mais ou menos meia-noite. Eu treino pela manhã. Treino pela tarde. Treino pela noite. Isso, você repete a semana inteira. Isso assim, me remete, se lasse, por toda a semana. Mialdo, querido, como é que foi a sua chegada no Rio? Foi muito perrengue, você passou perrengue. Quando você saiu de Manaus e veio pra cá? Foi bem difícil no começo. Eu morava na academia, passei bastante perrengue, sufoco. Até a gente vencendo todos os obstáculos e vencendo a vida. E você conheceu sua esposa aqui no Rio? Isso, conheci no Rio, na academia, né? Teve um dia que ela lutou no Muay Thai, né? Lá. Aí fiquei no corno dela lá, lutando e alisando ela, assim. Começou. Alisando? É, não, cabelo, né? Fazendo carinho no rosto. Ah, penteando o cabelo dela. Exato. Porque você tem uma carreira, você falou do Muay Thai, você tem uma carreira muito consolidada no Jiu-Jitsu, mas as pessoas têm muito medo de você no Muay Thai. Eu fiquei muito mais conhecido pela luta em pé, né? Pela trocação. Não, mas tem uma galera que eu, tipo, não sei quem são, mas assim, uma galera que eu vejo os caras falando, os Galvão Bueno. Ah, tomara que vá pro chão, porque ele é bom no chão. Não, mas eu prefiro lutar mais em pé, que eu acho que é mais divertido. Agora, Spider, Minotauro, Shogun, Cigano, por que você nunca teve um apelido? Tenho sim, é o campeão do povo, né? Ai, que lindo, desculpa, meu amor de minha vida, ele é a coisa mais linda que eu tenho. Eu sei, meu amor. Eu sei que eles me chamavam de Scarface, né, pela cicatriz e tal. Ai, que escroto isso. Aí depois no Brasil, quando eu venci, aí corri pra galera assim, aí todo mundo me chamou de campeão do povo e ficou. Eu te conheci na Disney, posso chamar José Al Disney? Lógica, né? E que apelido eu teria se eu fosse montadora de Corners? Ah, não de Jardim, né? Tá. Desculpa. Tô adorando, obrigada. Porque tem uma coisa que os apelidos gringos, normalmente, eles são uma homenagem. Tipo, ah, não sei quem, não, 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 Forst Giff, Forst Gump, Forst não sei quem. E os brasileiros, é meio bullying, né, o apelido? Geralmente são, né? A gente não, são praticamente aquele bullying que coloca, como agora eu fiz com você, desculpa. Tá, imagina, não tá nem aí. Ah, tá, obrigado. Sacanagem, eu tô sim, mas tenho um pouco medo. Meu Deus, apresenta pela minha vida.